A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz, a alegria e a esperança da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Redentor, estejam convosco. Bem-vindo seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus, que nos reuniu aqui e agora, a todos, no amor de Jesus Cristo, como o seu povo, para celebrar o mistério da sua presença e da sua comunhão conosco, nesta Eucaristia. E também o jubileu da ordenação sacerdotal de alguns membros da Fraternidade Sacerdotal no clero da Diocese de Leiria Fátima. Antes de ouvirmos a Palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado no meio de nós e de o recebermos em comunhão, nós queremos, em primeiro lugar, preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor, atento e disponível ao Senhor. Por isso mesmo, começamos a nossa celebração reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores, que o somos todos, invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos esconde-os à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, e tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, tende piedade de nós, Senhor, ouremos, que fizestes consistir a plenitude da lei no vosso amor e no amor do próximo. Dá-nos a graça de cumprirmos este duplo mandamento para alcançarmos a vida eterna. por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e prediletos, revestivos de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão e paciência, suportai-vos-os aos outros e perdoai-vos mutuamente, se algum tiver razão de queixa contra o outro. Tal como o Senhor vos perdoou, assim deveis fazer vós também. Acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. reina em vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamado para formar um só corpo e vivei em ação de graças. Habitem vós com abundância a palavra de Cristo para vos instruir-des e aconselhar-des uns aos outros com toda a sabedoria. E com salmos, hinos e cânticos inspirados, cantai de todo o coração a Deus a vossa gratidão. E tudo o que fizerdes, por palavras ou por obras, seja tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tudo o que vive e respira, louvo o Senhor, aleluia. Todo o que vive e respira, louvo o Senhor, aleluia. Louvai-o Senhor no Seu santuário, louvai-o no Seu majestoso firmamento, louvai-o pela grandeza das Suas obras, louvai-o pela Sua infinita majestade. todo o que vive e respira, todo o que vive e respira. O Senhor é o Senhor, amém. Louvai-o ao som da trombeta, Louvai-o ao som da lira e da cítara Louvai-o com o tímpano e com a dança Louvai-o ao som da harpa e da flauta Louvai-o ao som da harpa e daenas Louvai-o, Senhor Louvai-o com simbolos sonoros Louvai-o com simbolos retumbantes Tudo quanto respira louvo o Senhor Louvo o Senhor Aleluia 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 Como foi anunciado aqui, antes de começar a celebração, estamos aqui em Ispo com uma significativa representação do Presbitério da Diocese de Leia Fátima para celebrar o dia da Fraternidade Sacerdotal e, em particular, o jubileu dos sacerdotes que celebram os seus 25, 50, 60 e 70 anos de ordenação sacerdotal. Compreenderei-se, então, que a nossa homilia se dirige particularmente a eles, mas todos podem aproveitar. É para mim um momento de particular felicidade unir-me a todos eles, jubilários, e viver juntos, a ação de louvor e de reconhecimento ao Senhor, porque também este ano celebra os 50 anos de ordenação sacerdotal. Saúdo, pois, todos os presentes e, com particular efeito, os jubilários, a quem felicito, com sinceros parabéns, em nome pessoal e toda a Assembleia aqui presente. E sou também, de modo particular, nosso estimado Senhor Dom Serefim, Bispo Imérito, que nos honra com a sua presença, com a sua amizade e com a sua comunhão sacerdotal. O dia jubilar é, antes de mais, um convite a fazer memória da nossa vocação e a voltar à fonte do nosso chamamento. Não podemos ser desmemoriados desta primeira graça, seria perder o contacto com a fonte. Estamos, pois, cheios de gratidão e de alegria, porque evocamos a vocação sacerdotal, não só como a graça do passado, mas também como a realidade do presente. Por isso, seguimos a exortação de São Paulo, cantamos a Deus a nossa gratidão. Bendito sejas tu, ó Pai, pelo dom do sacerdócio que nos concedeste, não olhando aos nossos méritos, mas olhando com benevolência para a pobreza e pequenez dos teus humildes servos. Cada um de nós, padres, pensa certamente no sim pronunciado diante da comunidade e da igreja, num determinado dia, um sim cheio de entusiasmo e de alegria interior. Sentíamos-nos abraçados pelo amor do Senhor. Mas cada um pensa também no momento precedente, ou seja, naquele dia misterioso, naquela noite luminosa, em que descobriu ou intuiu o maravilhado chamamento a seguir Jesus no caminho do sacerdócio. Contudo, o nosso sim, tal como o de Jesus e o de Maria, não foi dito só no dia que hoje recordamos. Nós repetímo-lo ao longo de todos os anos, mesmo se podemos lamentar-nos porque as fedigas, o desgaste psicológico, as dificuldades, as inevitáveis provações do caminho podem ter porventura esmorecido o entusiasmo da primeira hora. Pois bem, o Senhor vê a beleza do primeiro sim e do sim de hoje. Mas o sim de hoje é talvez mais resplandecente, porque já tem parado pelas provações, pelas lágrimas que por vezes lavaram os nossos olhos, e por uma fidelidade que resistiu a tentações e a sofrimentos. Nosso estar aqui hoje significa que o Senhor nos conduziu pela Sua mão, nos alimentou cotidianamente com o maná do deserto, nos purificou para nos tornar mais conformes a Jesus para nos revestir, como diz São Paulo na primeira leitura, de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Tudo isto não é só graça do passado, mas de hoje. Por isso, neste dia, desejamos consagrar-nos de novo a Deus como a Sua propriedade, com uma consciência maior, mais profunda, relativamente ao dia da ordenação. Cada um de nós pode dizer com verdade no seu íntimo, todos os tuos. Senhor, eu sou todo o teu e tu és meu. Tu, Jesus ressuscitado, vives em mim, e és a minha verdadeira vida. Eu quero permanecer em ti. Reavivar o sim, hoje, significa querer responder e corresponder com abertura corajosa aos desafios que o mundo e a história põem ao anúncio do Evangelho e à missão da Igreja. No mundo novo que está a emergir sem contornos ainda definidos, somos convidados como padres a sermos mais proativos, mais confiantes na maneira de viver o Evangelho, mais criativos e audazes para anunciar o Evangelho e transmitir a fé. nesse sentido vai a interpolação provocadora do Papa Francisco nas suas palavras e nos seus gestos sempre cheios de um impulso profético. Ele desperta-nos, sacoda-nos e chama-nos a ser cada vez mais sacerdotes segundo a atualidade e a medida do coração de Cristo, privilegiando o anúncio da misericórdia, da esperança e da alegria do Evangelho como nos refere a passagem evangélica e a Carta aos Colossenses. No seu magistério e no seu testemunho o Papa indica algumas pistas prioritárias para a ação pastoral da Igreja. Hoje destaco cinco. Primeiro, convida-nos a edificar uma Igreja forte na fé para proclamarmos o primeiro anúncio de Jesus a oferta da salvação. Jesus ama-te, salva-te, caminha contigo. Anunciar esta boa-nome a uma sociedade atravessada pela dúvida, pelo vazio sentido, por uma indiferença religiosa que alastra. Edificaram a Igreja cheia de alegria e de esperança, porque a lamentação ou as lamentações não levam a lado nenhum, nem ajudam a encontrar Deus. São contra-testemunho. Por isso, temos de dizer não à resignação, ao pessimismo. há que acreditar que cada tempo oferece novas chances para o Evangelho. Também os homens do nosso tempo, tal como os discípulos céticos e seccionados de Emmaus, esperam que lhe levemos o calor que aquece os corações e os faça arder de esperança e de alegria. Que a alegria da nossa vocação e do nosso ministério sejam também sól a aquecer, a iluminar e a atrair os que hoje são chamados pelo mesmo Deus que nos confiou este dom. Como dizia o Papa Emérito em 16 e repete o Papa Francisco, a Igreja cresce não por proselitismo, por recrutar mas por atração e o que atrai mais é o testemunho alegre e convicto dos cristãos. Edificaram a Igreja da humildade e da misericórdia que à semelhança de Jesus bom samaritano prefere a medicina da misericórdia ao rigor da atitude rígida de condenação e por isso cuida antes de mais dos feridos e ajuda a curar as feridas. Não muda a doutrina muda a atitude na aproximação e no acolhimento das pessoas de cada pessoa em particular. O sacerdote pode fazer muito no acompanhamento no aconselhamento no confessionário. O mundo de hoje é duro e frágil e frágil porque muito duro. Neste tempo de pandemia o Senhor impela e impulsiona a missão de uma Igreja que seja sacramento de cura e de cuidado. O mundo elevou o seu grito manifestou a sua fragilidade e a sua vulnerabilidade quer dizer que o mundo necessita de cura e só a misericórdia divina cura o coração humano e transforma o mundo. Igreja em seguida do seu recinto de conforto para ir às periferias existenciais à semelhança de um bom pastor que deixou as noventa e nove abelhas no recinto para ir à busca de uma só que se perdeu. Incito agora o Papa Francisco não podemos ficar encerrados na paróquia nas nossas comunidades na nossa instituição paroquial ou diocesana quando há tanta gente esperando o Evangelho mas sair enviados não se trata simplesmente de abrir a porta para que venham para acolher mas de sair pela porta fora para procurar e encontrar fim de citação por fim edificar uma igreja sinodal quer dizer em que a totalidade dos fiéis a totalidade dos fiéis é chamada a participar de um modo mais ativo e corresponsável na vida e na missão da igreja e esta participação concretiza-se num estilo num estilo e num método peculiar que é caminhar juntos e em conjunto quer dizer em comunhão e mais especificamente realiza-se através de um processo de escuta uns dos outros e de todos à escuta do mesmo Espírito Santo em ordem ao discernimento daquilo que o Espírito Santo sugere à igreja para a realização da sua missão face às necessidades às situações e aos desafios deste tema o Papa Francisco pede-nos para pôr em prática para pôr isto este método em prática desde já ao nível de cada diocese como primeira fase do Sínodo dos Bispos que culminará no Vaticano em Outubro de 2023 e esta fase diocesana que procura mobilizar todos os fiéis de uma diocese é muito importante por um lado permite a escuta do maior número de fiéis e de pessoas de boa vontade mesmo que não pertençam à nossa igreja por outro lado no coração deste processo está uma aprendizagem num modo próprio de viver e atuar na igreja e como igreja marcado por esta escuta recíproca a todos os níveis e por uma atitude pastoral faça as tentações do clericalismo da rigidez e dos sectarismos meus caros irmãos e irmãs meus caros padres não temamos as exigências dos novos tempos não tenhamos medo do futuro tendo coragem diz o Senhor a todos os discípulos de cada tempo Nossa Senhora nos acompanha no caminho do nosso ministério com a sua proteção materna e nos ajuda a anunciar o evangelho da misericórdia e da esperança nos ajuda a sermos capazes de curar as feridas e aquecer os corações e de caminharmos juntos como presbitério e com o nosso povo na missão da igreja neste tempo que nos é dado viver a ver Irmãos e irmãs, Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Animados por esta certeza que nos vem da fé e da palavra do Evangelho que escutamos, peçamos ao Pai do Céu, dizendo, ouve-nos, Senhor. Pela Igreja, que aprendeu de Jesus Cristo que a misericórdia do Pai não tem limites, para que o mostre em suas obras e palavras, oremos. Por aqueles que Deus chamou à santidade, para que se revistam de sentimentos, de paciência, de bondade, de humildade e mansidão, oremos. Oremos, ouve-nos, Senhor. Pelos que têm razões de queixa contra outros, para que aprendam a perdoar-se mutuamente, tal como o Senhor nos perdoou a todos. Oremos. Oremos, ouve-nos, Senhor. Por aqueles que, em vez do amor, sentem o desprezo da parte de quem nunca pensaram vir a recebê-lo, para que amem sempre, sem nada a esperar, olhemos. Oremos, ouve-nos, Senhor. Pelos que frequentam esta Assembleia Paroquial, para que a palavra que escutaram no Evangelho, os leva a rezar com aqueles que os ofendem, olhemos. Ouve-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus, ensinai-nos a compreender as palavras do vosso Filho e amar todos os homens como irmãos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício que celebramos em comunhão com Cristo, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes santos mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, a nossa alegria e a nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Em Vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da Vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa Eterna. Por este mistério de salvação, com os anjos e os santos, proclamamos a Vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamamos a Vossa glória, ó sana nas alturas. O céu e a terra proclamamos a Vossa glória, ó sana nas alturas. Vossa glória, ó sana nas alturas. Vossa glória, ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o Vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da saia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomei todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Amém. Como sempre, Senhor, a Vossa morte, proclamamos da Vossa ressurreição. Vim, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes tantos mistérios E humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo, não só o corpo Lembrei-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra E tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António E todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrei-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos E os bem-aventurados São Francisco e Santa Jacinta Marto E todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus, Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e agora sempre Amém 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 Num só coração e numa só alma Ousamos dizer com toda a confiança filial Como o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos teus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Samos sempre livres Do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo Nosso Salvador Vosso Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não como o mundo vos lhe dá Não olheis, pois, aos nossos pecados Olhai antes à fé Humilhe e confiante os nossos corações E de toda a vossa igreja E dai-lhes a união E a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor do Cristo Nosso Senhor Portai-vos de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Tente piedade de nós Cordeiro de Deus F kans Que tirais o pecado do mundo Dente piedade de Deus Felizes os convidados para a saia do Senhor eis o Cordeiro de Deus Jesus Cristo que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno que entreis a minha morada mas dei uma palavra e serei salvo O Corpo de Cristo Na deslocação para comungar todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão Nela costar-se a receber a comunhão tudo e devo no mantenê-la à distância de segurança A Santa Comunhão será distribuída a solo sul a mano Ao desplaçar-se para comungar todos devem guardar a distância de segurança A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão No Não 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 Amém. 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 Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em volta. Amém. 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 Oremos. Sustentai, Senhor, com o auxílio da vossa graça, aqueles que alimentais nos sagrados mistérios, para que os frutos de salvação que recebemos neste sacramento se manifestem em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A todos vejo a continuação do bom dia, com a benção do Senhor que invoque sobre todos nós. Senhor, esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora em que eu nasci. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz. O Senhor vos acompanha. A graça de Deus. A saída da Basílica deve ser feita pelas portas laterais. Mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo, O nosso Redentor, a quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdemos. Oh Mãe do amor perfeito e da esperança. Tcharam e a glória. A glória que sois a Mãe do Senhor, Tcharam e a glória que sois a Mãe do Senhor. Mostrai que sois a Mãe da Santa Igreja Guiai em cada dia os seus pastores Igreja missionária que anuncia O tempo novo e a terra prometida Totus Tuus Maria Totus Tuus Maria Mater Cristi, Mater Ecclesiae Conosco o caminho, ai Mãe da esperança Em busca da justiça e da verdade Jesus ressuscitado é o caminho Vós sois a Mãe da nova humanidade Todos todos, Maria Todos todos, Maria Mãe de Cristo, Mãe de Iglesia Mãe de Cristo, Maria Mãe de Cristo, Maria